Música 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 A intenção valeu, cabrinha. Não é que nem o do vovô, não. Ei. Sai, não sai do meio. Tá fraca. Você escolheu esse café, mano, pelo amor de Deus. Tá cueca? Ei. Agora aqui é estranho de verdade, viu? E o copo aqui é oficial, aqui com certeza, aqueles copos de milho, extrato de tomate. Pergunta a todas as meninas. Quem quer ser sua votinha? Arrume logo o salva. Tchau, tchau. Lá vem ele que se apresenta. Descendo e representando a capital da irrigação, o semiato do pernambucano. O nome dele é Jeová. É só fundeiro. Ela não vai voltar. E no final desse filme, eu já sei. Ela não vai voltar. E no final desse filme, eu já sei. E no final desse filme, eu já sei. O seu sonho é o seu sonho. Os seus sonhos são grandes. Não deixe ninguém debaixar dele, não, velho. O seu sonho é grande. O seu sonho é grande. E no final desse filme, eu já sei. Quem não sabe dançar balança, só não pode ficar parado. Eu passo a tempo dele. É fazer mais. Vale o que eu era. Mas eu sou. A minha cana me mandou. Me agarrar. Cê é calma, moleque. Pouco, meu Deus do céu. Com ele, você tenta comer. A goçada. Tchau, tchau. E deixa amar. E aí E aí E aí